Eu não saí, eu não vou pra quizoma nenhuma, sabe? Eu não saí. Acredita. Eu acabei de jantar, fomos embora pra casa, não fomos mais nada. Eu não tô passando, não tô passando. Acredita, minha querida. Eu ouvi mesmo de se me der naquele acidente. Porque ao fim e ao cabo um bravo também é reportar, oferecer mais que aquilo que tem. Não dá pra forçar aquilo que se quebra, mas caga nem se for fatar-se bem. Eu não ligo mais, porque a ligação caiu. Não sei pra que lado faz. Eu nem sei que até sumiu. Na cara não vês coração. E eu dou por mim a pensar cada vez que me vi. A passar tudo o que é mau contacto pra ti. Qualcar o meu destino vai ser o meu. Sem o que a vida me vai reservar. Mas além da queimado, o culpado eu. Não sei não. Eu não sei não. Não sei não. Uh, não sei não. Eu não sei não. Não sei não. Uh, yeah. Tentava não opinar a maneira como ela mexe. Ela vinha com requinte. Não dava para inventar uma nota de zero a dez. Ela era mais que vinte. Era fina, mas sabia que mudava com os jacarés. Eu tava no dia seguinte à espera que ela sorrisse para a posse, mas ela deste. Em todo o quadro que eu lhe pinto, eu de facto não sei. Sei que eu avanço quando ela recua. Não sei se é barro ou tá-me a pôr à prova. E pelas outras verem a lua. Amor, eu dava-te uma lua nova. Não fui só eu, mas qual é a tua? E se não teu, qual é que é a nota? Chegou, mudou a cor à minha rua. Pintou-me o dancil a cor de rosa. E sei que para ti já não passo de longe ou de desilusão. Passei a terra para ver mar, para ouvir a soluçar que não há solução. É, mas nem tudo o que é flor é para plantar em Maia. Minha mãe foi plantá-la para ver crescer. Dois corações no mesmo sítio e tudo era bonito até um dia não vir a ser. E tu vais falar nunca com vontade. Mas nunca foi mal nem braga que eu rogo. Sabes que eu não marco e remo à vontade. Às vezes é o mesmo mar que eu me afogo. Agora a saudade não é novidade. De qualquer maneira ainda me derrogo. Qual foi a sorte ou qual a gravidade? Eu não te ter engravidado logo. E eu estou por mim a pensar cada vez que me vi. A passar tudo o que é mau contacto a ti. Qualquer mau destino vai ser o meu. Sei o que a vida me vai reservar. Mas além de ter queimado o culpado eu. Não sei não. Eu não sei não. Não sei não. Uhuuu. Não sei não. Eu não sei não. Não sei não. Uhuuu. Tchau. Tchau. Música Música Porque ao fim ao cabo o lado também erra Por estar a oferecer mais que aquilo que tem Não dá-me a forçar aquilo que se quebra Mas cá que nem que se for rodar se vai Eu não digo mais Porque a divisão é bem lindo Não sabe o que lá tu vais Eu nem sei quem te assumiu Na cara eu vejo coração E eu estou por mim a pensar cada vez que me vi Afasado do que é mau contrato a ti Com o carro ao destino vai ser meu Sem outra vida me vai reservar Mas além de queimar do culpado eu Não sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Em outra vida me vai ser meu Você não sei não, eu não sei não, eu 되면 assim Eu quero queimar Hães quando Edgar Eu não sei não, eu não sei se queimar Nossa coisa é onde você for Obrigado.